Bota o cardápio na tela, vai, vamos ver quem vai vir, deixa eu ver. Meninas, pode chegar então o último participante, número 3, seja bem-vindo, aí vem ele. Bora, Gui! Ai, meu pai, olha a dança, olha a dança. Como é que é a dança, Gui? Vai, 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 vai. Bem-vindo, Gui, tudo bom? Tudo bem? Quantos anos você tem? Parece um novinho. Tenho 18. 18 anos, menina! O Fário. Oito anos. Amo! Ovinho! O que é, Emily? Oi, tudo bem? Ela gosta de um novinho, senta lá, Emily, do outro lado. Oi, Emily, oi, tudo bem. Você quer participar, Emily? Agora eu vou sentar lá. E que isso, Emily? Virou bagunça mesmo. Que isso? Olha, esse programa hoje, realmente, eu vou falar uma coisa pra... Farofa do Faro, pode colocar. Guilherme, se apresente pras minas, vai, por favor, se apresente. Tudo bem, meu nome é Guilherme. Ah, pá, não, não, falei Guilherme oito vezes. Pula, é, pula essa parte do Guilherme e segue daí. Eu sou influenciador digital e também faço faculdade de publicidade e propaganda. Então, é um cara inteligente. Guilherme, há quanto tempo você não beija? Três dias. Três dias. Três dias. Sinto sincero. Não, tô sendo sincero. Seriedade em cima de tudo. É, por exemplo, quer ver? Seriedade em cima de tudo. Há quanto tempo você não beija, Rafa? Quinze minutos, né? É, é verdade. A Rafa não beija há quinze minutos. A Bruna não beija há sete minutos e meio. Vai dar tutube ou em mente. Ela faz assim, ó. É. Eu esqueci. Ela lembrou. Agora, Emily, há quanto tempo você não dá um beijinho na boca? Faz uns quatro, cinco dias. Cinco dias. Ah, o pessoal tá com uma média legal. Legal. Muito bem. Guilherme, o que você vai fazer para impressionar as meninas? Lembrando que Emily tá no game, hein? Emily já, você viu que, né? Aumentou, aumentou. Aumentou, aumentou. Aumentou a responsa. Claro. O que você vai fazer para impressionar as meninas? Ah, dá aquela famosa cantada, né, Faro? Rapunzel tá no game também, Faro. Perdemos, família. Perdemos. Perdemos, perdemos. Vem cá. Por que você resolveu sentar aqui junto das meninas, Rapunzel? Esse aí eu quero. Esse aí eu quero gostei dele. Boa! A princesa disse que quer um arroba, Faro. Eu quero ter 27 mil seguidores. Ela tá querendo é arroba, aquela dessa princesa. Claro. É? Claro que sim. Você tá querendo um arroba? É vários almoços na parceria, hein? Então, qual que é o seu Instagram para a gente dar o arroba? Arroba pigmeof. Tá. Quantos seguidores você tem? Um milhão e duzentos mil. Então, bora bater dois milhões? Bora. Bora bater? Bora. Como é que é a musiquinha que você canta? Como é que é que você canta para mim? Rodrigo. Rodrigo. Gostoso. Gostoso. Bora seguir o pigmeof, galera. Bora seguir a nossa princesa. Pode ficar lá. Fica lá. Esqueça tudo, pai. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Vamos lá. Gui. Olho nas minas. Tá valendo. Vai, Gui. Hoje eu tô igual o Cristiano Araújo. Não sei se você quer namorar, ficar ou só enrolar. Tudo que eu mais quero é que você me queira. Por um momento, pra vida inteira. Meu Deus! Arrasou! Arrasou! Esquece! Até que enfim, uma contada boa! Muito bom! Bruna, vai dar uma chance para Guilherme? A gente quer ele. Todo mundo quer chegar. Todo mundo quer chegar. Calma aí. Calma aí. As três de pé. Pera aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Você quer o Guilherme. Um novinho desse? O Faro, elas querem a roupa. Elas querem o arroba dele. Ana, você quer o Guilherme. Lógico. Tá. Rafa, você quer o Guilherme. Sim. Tá. Emily, você... E aí? Eu quero também, né? Tá. Isso, novinho! Pode fazer. É, aqui, minha filha, você vai ver coisas e vai ver coisas, não é? Disputado, hein? Bom, agora você vai ter que escolher, então, quem você quiser pra conversar. A Emily tá no game. Rafa, Ana, Bruna ou Emily. Tá no game agora. Fique à vontade. Pode caminhar até uma delas e pode escolher. Ih, ih, ih. Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Meu mundo vai acabar. Ele quer a roupa agora. Ih, perdemos, família. Eu perdi. Eu acabo de perder a minha conselheira que foi embora conversar com o pretendente que entrou no programa. E a mulher tá há cinco dias sem beijar na boca. Não, eu vou acabar a chica. Rodrigo, não dá pra existir alguém. Perdemos. Perdemos, perdemos. Eu falo pra vocês. Encalhadas, né? Quem tudo quer, nada tem. Eu gostei, claro. E as três foram barradas de uma vez só. É isso. Agora, as três vão ter que se virar no baile. No baile. Aê, Maestro, bota a música. Aê, que beleza, hein? Essa é pra dançar de rostinho colado. Chegou a hora de descobrir. Chegou a hora do pessoal dançar. E vamos ver se vai sair mais casal, se vai ter beijo, porque já já tem dança gatinho, hein? Maestro, bora. Sobe o sol e vamos dançar. Família. Isso. Olha, 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 olha a princesa. Olha a princesa. Olha a princesa. Dá licença. Não interrompe. Olha a princesa, rapaz. Não interrompe. Olha, meu pai do céu. Olha a princesa. Até a princesa se arrumou. Esqueça duro. Família. Olha lá, olha lá. A cara dele. A cara dele. Olha a cara da princesa. Essa princesa vai tomar uma surra hoje. Só Rapunzel. Perdeu. Bem, olha lá. E agora o que levou. Aí, ó. Levou as minhas princesas. Olha lá. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Chega, 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 chega. Chega que esse baile tá uma pouca vergonha.